Boa tarde, primeiramente eu gostaria de me apresentar pra vocês, meu nome é Graziella Eu tô aqui, nesse solzinho gostoso, sem óculos, sem chapéuzinho, mas daqui a pouco eu vou colocar porque eu acho que eu não vou aguentar muito tempo assim Então, meu nome é Graziella Coelho, eu moro aqui nos Estados Unidos desde 2001, em Framingham, Massachusetts E eu gostaria de dividir um pouquinho, you know, das coisas que eu gosto com vocês Por isso eu resolvi começar a fazer esses vídeos, finalmente Muitas pessoas falavam pra mim, ah, por que você não começa a fazer, você é comunicativa Você trabalha, eu trabalho numa, né, pra uma linha de cosméticos E eu nunca, não gente, eu não levo jeito pra isso, que isso, não sei o que Aí finalmente comecei a fazer, né Inclusive ontem eu tava na minha casa com a minha prima, a gente resolveu fazer alguns Depois eu vou estar postando os que a gente fez ontem Mas o primeiro que eu quero soltar é me apresentando pra vocês, falando quem eu sou E eu tô aqui, vou colocar um óculos porque, realmente, o sol já tá batendo, tá atrapalhando um pouco Então, eu trabalho na Macy's, que é, eu penso que é a maior loja de departamentos dos Estados Unidos Eu trabalho na seção dos cosméticos e eu sou gerente da Chanel No mall de Natick, no shopping de Natick, Massachusetts, ok? Sou apaixonada com o meu trabalho, amo o que eu faço Eu trabalho com maquiagens, produtos de pele e perfumes pra Chanel, ok? Eu sou fã de um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável Eu também, no decorrer do tempo, eu vou estar falando um pouquinho de algumas receitinhas Algumas coisas que eu costumo adicionar nas minhas refeições, ok? Eu curto uma academia, tô precisando malhar um pouquinho mais, levar um pouquinho mais a sério Mas eu vou, eu tento ir entre 3 a 5 vezes por semana, né? Quando eu levo mais a sério, eu vou, tipo, quase todos os dias mesmo E eu acho que também cuidar da pele é muito importante Eu, igual eu falei, eu trabalho com maquiagens Eu vou estar falando um pouquinho, o meu não vai ser específico de maquiagens Até porque eu creio que tem muita gente fazendo e muita gente boa no ramo Mas algumas dicas do que eu aprendi, eu gostaria de estar dividindo com vocês E cuidados sobre a pele Eu, neste exato momento, eu tô aqui no meu prédio, na piscina do meu prédio O primeiro dia que eu tô vindo aqui pra piscina é esse ano de 2014 E graças a Deus o tempo tá limpo, tá meio um pouco, tem um pouco de nuvem Mas o dia tá ensolarado E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da piscina E eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho na minha nécessaire, na minha bolsa Que eu trouxe pra ter alguns cuidados com a pele Eu já fiz a proteção, já coloquei os produtos de pele O protetor solar no rosto, que é essencial quando eu tava em casa Acabei fazendo uma maquiagenzinha light Geralmente quando eu venho pro sol eu não coloco maquiagem Mas como eu ia fazer esse videozinho pra vocês Então eu resolvi colocar algo light, algo leve E eu fiz vídeo com relação a isso Depois eu vou estar soltando e mostrando pra vocês também Ok? Então, gente, ó Eu espero que vocês gostem Pra mim tá sendo um prazer estar aqui com vocês Dividindo, né? Um pouquinho daquilo que eu vivo, daquilo que eu uso Com relação à pele, alimentação, maquiagem E... No meu dia a dia com vocês, tá bom? Então beijo no coração de cada uma É... Que Deus abençoe a todas E deixa eu mostrar pra vocês aqui agora a minha piscina A piscina do prédio, tá? Que eu frequento Então, essa aqui Hoje não tem ninguém Então foi um dia perfeito pra eu fazer essa gravação Até porque eu tava um pouquinho meio nervosa E eu vou colocar meu chapéuzinho que eu trouxe pra proteger também Eu tinha alguns lá em casa, mas eles estão meio amassados Porque eles estavam guardados Mas eu vou estar usando assim mesmo Essa canga Essa canga, eu tenho Ai gente, muitos anos Deve ter uns 10 anos que eu tenho Mas eu amo E eu não disfarço dela mesmo Agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui Algumas coisas que eu trouxe Óculos, óculos, chapéu Vocês já estão vendo Eu acho que é muito importante pra você ficar mais à vontade E tá mais protegida, né? Eu trouxe algumas coisinhas pra retocar Durante, you know, o tempo que eu vou estar Eu falo muito you know Você sabe, você sabe Desculpa, é força do hábito Esse aqui é um creme hidratante pras mãos Da Jafra A gente tem na Chanel Só que o da Chanel não contém SPF O creme de mãos Ele contém fator de proteção 15 Eu acho que é essencial pra quando você vem pro sol Porque a gente cuida do rosto, do corpo, cabelo Mas é importante cuidar também das mãos Porque à medida que a pessoa vai envelhecendo Um dos primeiros lugares Geralmente que Tipo assim, vai aparecendo Geralmente a área do pescoço A área das mãos Então, como eu trabalhei Antes de trabalhar na Macy's Eu trabalhei 6 anos no spa E lá eu era recepcionista Mas eu ajudava a fazer de tudo Então eu aprendi bastante dicas Algumas dicas de alimentação Algumas dicas de como cuidar da pele Então, isso realmente é muito importante Cuidar das mãos também Então, esse produto pras mãos Pro corpo Eu mostrei no outro vídeo Eu tô usando corpo e cabelo Trouxe algumas coisas comigo Só pra retocar Se caso eu precisar Eu creio que eu não vou ficar muito tempo Aqui na piscina hoje Mas se caso eu precisar retocar Esse da Shiseiro Que é o Refreshing Sun Protection Spray Ele é pra corpo e cabelo E ele contém fator de proteção 16 PA Plus Tá? Então Realmente é muito bom E ao mesmo tempo Por não ser um fator de proteção Tão alto Ele automaticamente vai ajudar Você pegar um bronzeado legal Pro rosto É o produto que eu tenho Igual eu falei no vídeo anterior Eu vou estar mostrando pra vocês No próximo Eu tô usando esse UV Essencial SPF 50 Tá? Eu gosto muito dele Porque o fator de proteção É bem alto É 50 Você pode usar diariamente Mas principalmente Quando você Vai ficar exposta ao sol E a quantidade de Zinc Oxide Que contém nesse produto É 17.1% O que significa Que é um fator de proteção Muito alto Eu chequei Eu dei uma olhada Nas outras linhas E realmente Eu não encontrei Outra linha Dentro da loja Que eu trabalho Que tenha Mais Mais Fator de proteção Que seja mais alto A quantidade de Zinc Oxide Então o mais alto Realmente eu achei O da Chanel Esse Zinc Oxide É um sunscreen Um filtro solar Que é muito importante Na proteção da pele Então eu super recomendo Esse produto Que é o UV Essencial SPF 50 Da Chanel A Chanel faz O SPF 20 O 30 E o 50 Então o mais forte O mais alto É esse daqui 50 Só pra dar uma ajeitada Na sobrancelha Eu trouxe Esse caso Entra na água Mas eu penso Que eu não vou entrar hoje Até porque a água Tá bem fria Mas eu trouxe Esse aqui Só pra dar uma arrumada Na sobrancelha Que é o Ele é dois em um Ele é um rímel Transparente De um lado E do outro lado Ele é Um gelzinho De sobrancelha Só pra você Dar uma penteada E colocar lá no lugar E como eu tô precisando Fazer minha sobrancelha Realmente foi o produto Que eu usei hoje E claro Pra retocar Eu passei em casa Mas eu passei um gloss também Só que eu só quis trazer Alguns produtos mesmo Não quis trazer muita coisa Então eu trouxe Esse EOS E eu trouxe No sabor de limão Que ele tem SPF 50 Não vai dar Porque a letrinha Não vai dar pra ver Porque é bem pequenininho Mas é o de limão Que eu É o único que eu tenho E é o que eu uso E o meu já tá quase acabando também Tá Aí eu trouxe O que é essencial A gente não pode ficar sem Água Tá Durante o verão Não só durante o verão Mas no ano todo É importante Que a gente tome Pelo menos Dois litros de água Diariamente Né Então gente Água é essencial Principalmente no verão Hidratação É muito importante Eu trouxe um snack Que é um Uma coisinha pra você comer Aqui na piscina Eu trouxe É tipo um gelatina De frutas Tá Então se eu comer um sanduíche Agora lá em casa Antes de vir pra cá Então daqui Sei lá Daqui uma meia hora Uma hora Quando a fome começar a bater Eu vou comer isso aqui Porque ficar com fome Muito tempo também Não é bom O importante é você comer A cada três horas E você comendo A cada três horas Você não vai ficar com fome Então Eu trouxe algo light Porque eu não vou ficar aqui Muito tempo E trouxe um segundo Essa kind bar Que é um outro snack Que eu acho bem interessante Eu gosto muito Dessa barrinha Ela é De nuts E Spices Ela é de chocolate Dark chocolate Chocolate Amargo Ela contém sementes Nuts E ela contém Um pouquinho de sal Também Sal Se sal Eu gosto muito dela Porque ela é bem macia Não é aquela barrinha De cereal Que é difícil de você mastigar Que é dura Eu gosto dela Geralmente eu uso Essas barrinhas Antes de ir pra academia Ou eu carrego na bolsa Se caso a fome bater Ou antes da fome Começa a pensar em bater Eu já como Pra tá Né Pra tá cuidando Da alimentação Como eu disse pra vocês Que a alimentação É essencial É muito importante E No mais é só isso mesmo Uma escova de cabelo Um espelhinho E Essa aqui Foi a bolsa Essa aqui é a bolsa Que eu tô usando Tá Uma bolsa transparente Ah Tava lá em casa De qualquer jeito Eu falei assim Por que não começar a usar hoje Acho que vai ser Como ela é transparente De plástico assim Acho que vai ser perfeito Pra usar na piscina Então gente É só isso Essa sou eu Isso é o que eu Geralmente É uma das coisas Que geralmente eu faço No meu dia a dia Tá chegando o pessoal aí Então não vou ficar gravando mais Mas de qualquer forma Foi um prazer estar com vocês Eu espero que vocês tenham gostado E É isso daí Muito obrigada Pela paciência de todos E um bom dia E vamos Aproveitar esse restinho De dia ensolarado Que faz tempo Que a gente não tinha Mas hoje tá tendo Então vou pegar um bronzeadozinho E vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigada Que Deus abençoe a todas Um beijo no coração Tchau 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 Tchau